Jorge Jesus se ofereceu ao Flamengo! Mais uma polêmica envolvendo o Boca Juniors na Libertadores veio à tona nesta quinta. Depois de vencer o Always Ready por 1 a 0 com um pênalti polêmico, o time boliviano denunciou à polícia que os argentinos deixaram presentes para a arbitragem no vestiário. Até o momento, a Comembol ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas o Boca já afirmou que esse é um costume do clube, uma forma de delicadeza. Pela Sul-Americana, Atlético Goianiense e Fluminense venceram suas partidas. O Dragão bateu o Defensa e Justiça por 3 a 2, enquanto o Flu venceu o Júnior de Barranquilha por 2 a 1. Com isso, o Dragão lidera o Grupo F e o Flu subiu para a segunda posição no Grupo H. Jorge Jesus disse que quer treinar o Flamengo, mas deu um prazo para o clube. O português revelou que o rubro negro ainda mexe com ele e que dói ver o time, na visão dele, em dificuldades, mas que só pode esperar até o dia 20 de maio. Depois disso, precisa decidir sua vida. E aí, torcedor? Quer o Mister de volta ou ele devia ter ficado na dele sem botar o olho gordo em cargo ocupado?